Pessoal, tem acampamento, abaixa o som aí, tem acampamento aqui no Portal de Rolândia, gente. Tá parecendo um cigano. Agora há pouco tinha gente, ah, tá aqui ó, um varal, tem gente secando roupa aqui do lado do Portal de Rolândia. É, são ciganos, eu vi ali uma mulher vestida de cigano. Acampamento cigano agora na entrada de Rolândia do lado do Portal. Nada contra o cigano, mas eles tinham outro local para acampamento, pelo menos é o que eu sou. Vai passar um Rafael, que agora é o pôr do som mesmo ali. Aqui ó.